Sonhou com sanduíche. Bem, sonhar com comida é bom, é situação boa a ser vivida. Comida boa é situação boa a ser vivida. Comida ruim é situação ruim a ser vivida. Comida azeda é uma situação azeda a ser vivida. Podre, do mesmo jeito. Então, ela sonhou comprando pão, muito bom. Queijo, muito bom. Alface, muito bom. Sanduíche. E mostarda, é mostarda que ela colocou aqui. Eu não estou lendo errado, ela botou mostarda. É mostarda, né? E com esse sanduíche na mão, na minha vida, eu não como muito queijo. A questão é muito bom esse sonho. Isso mostra vida, é muito bom. Sonhar com comida boa é bom. Sempre é bom. Sonhar com comida ruim sempre é ruim. Esse sonho seria ruim se tivesse uma barata, ou se tivesse um tapuru, aí seria ruim. Mas percebemos que esse sonho é bom. Por que ele é bom? Porque a comida é boa. Cada elemento da comida representa algo. No caso, o elemento da comida dela é pão. Pão é vitalidade, pão é vida, pão é carne, pão é bom demais. Aí depois vem... Queijo. Queijo é um bom alimento, leite, queijo. O queijo está ligado à vida sexual. E o alface, pastor? O alface é verdura, né? A verdura está ligada a hormônios, a verdura está ligada a esperança, a sentimentos. A verdura é alface, coentro. E a mostarda? Bem, a mostarda está ligada a ardor. Ardor sentimental. É sentimental. Eu sou. Eu sou demais. Então, a mostarda, pimenta, pimenta está ligada ao ardor. Ardor é... E aí, pronto. A comida está pronta. Então, é uma situação boa a ser vivida. Coma esse sanduíche e coma com muito gosto. Deus sempre nos oferece situação boa. Porque às vezes a gente não se liga. Mas esse sonho mostra uma situação boa na sua vida. As pessoas costumam ter sonho. A maioria dos sonhos são avisando de coisa ruim. Que quando tem um sonho bom, a gente fica assustado, né? Não. Esse sonho é ótimo. Se você for pelos elementos, é ótimo. Se for só pela comida, é ótimo. Entendeu? Uma comida é uma situação a ser vivida. Comida azeda, situação a ser vivida azeda. Comida boa, situação a ser vivida boa. Quem é que está entendendo? Seu nham, seu nham. Seu nham, meu gatinho, ele é teu sabido. Então, os elementos do sonho mostram mais ou menos a área da vida boa. Pão com queijo. O queijo está ligado à vida sexual, à vida amorosa. Pão com queijo, o que mais? Pão com queijo. Vou sair daqui. Deixa eu ver se eu volto. Pão com queijo. Cadê? 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 É, cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minuto. Pão com queijo e alface. Então, olha, pão com queijo. O pão é o alimento principal da Bíblia. Cristo disse que ele é o pão da vida. A carne dele era pão. Então, pão, no mundo dos sonhos, é principal. É, aí queijo, a vida cotidiana, principalmente na área de amor, sexo, essas coisas. O alface está ligado, verduras em si, está ligado à emoção, a sentimentos. É, geralmente o alface está ligado à esperança, à alegria. É, chamado cheiro verde, né? Aí vem a mostarda. Pão, queijo, alface e mostarda. O que estava assado ou estava cru? Se estiver assado, né? É uma coisa. Se estiver cru, é outra. É, a mostarda está ligada ao ardor. O ardor, a fogueirinha de São João, o ardor da vida. Toda pimenta está ligada à emoção forte. Pimenta malangueta, dedo de moça, toda pimenta, né? Vermelha ou não, pimentão também segue essa área. Pimentão é uma pimenta verde, né? Então, assim, ela achou estranho porque não come muito queijo. Mas o sonho colocou o queijo para mostrar que tipo de situação boa é essa, né? Então, viva lá a vida, tá? É, viva a vida. A vida foi feita para viver. O que, rapaz? A vida foi feita para viver. Então, vá viver a vida. É uma situação boa que vem aí. Diga-se que se cumpra em mim, que venha sobre mim. Que haja o cumprimento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém.